Perícia Técnica Judicial Porém, nós não vamos mexer com esse módulo aqui hoje porque é modelo de laudo, já está bem explicado na apostila e não tem necessidade de ser falado aqui na nossa videoaula. Porém, esse tópico voltará em pauta quando nós estivermos no módulo tecnológico, que é aquele módulo que eu falei para vocês, que será direcionado especificamente para arquitetos e engenheiros. Quando nós entrarmos no módulo tecnológico, nós vamos abordar todos esses laudos e todos esses casos e vamos aprender como nós, arquitetos e engenheiros, devemos raciocinar para nós começarmos a perceber indícios de erros e podermos conseguir concluir a nossa perícia. Muito bem, então esse é um ponto que eu queria falar para vocês. O tópico de número 1 do módulo 2 da apostila fala de prazos de resposta, tanto para peritos como para as partes durante o decorrer do processo. Porém, isso já foi abordado aqui na nossa aula, aqui no nosso curso, então não haverá necessidade de se mencionar isso novamente. Então, hoje nós vamos para o tópico 2 do segundo módulo da apostila. O tópico 2 do módulo 2 da apostila fala sobre o assistente técnico. Então, agora nós finalmente vamos entender a diferença entre o assistente técnico e entre o perito. Bom, esse é o segundo assunto que eu queria falar com vocês. E a terceira coisa é que nós continuamos a ter novidades muito boas para os alunos que estão levando a sério os estudos, que querem realmente ter uma boa formação, um bom conhecimento para ingressar na carreira de perícia, estão acompanhando todas as aulas aqui no YouTube e também comprando a apostila. Bom, para esses alunos que estão fazendo tudo de forma completa, eu já dei uma boa notícia no vídeo anterior, que foi aquela onde vocês terão acesso exclusivo aos slides que estão sendo passados aqui nas videoaulas. Agora eu tenho uma outra novidade, uma segunda novidade muito boa para vocês. Vocês estão entrando no cadastro de alunos e nós teremos a partir de agora uma plataforma para que nós possamos interagir. Isso mesmo, vocês poderão colocar dúvidas lá, eu responderei e os arquivos também das videoaulas, todos aqueles que serão de relevância para o aprendizado de vocês serão colocados nessa plataforma e vocês terão acesso a todo esse conteúdo. É isso aí, então vocês terão mais um material didático para estudar, além da apostila, além das videoaulas, os slides que vocês terão disponíveis. Além disso, teremos agora a nossa plataforma, que é a Microsoft Teams, onde todos os arquivos serão colocados e disponibilizados para vocês e onde vocês também poderão interagir comigo tirando dúvidas e dando sugestões. É isso mesmo, eu estou aprimorando o nosso curso para que vocês tenham um ambiente de estudo o melhor possível e mais eficiente, ok? Então vamos à nossa aula hoje de número 9. Hoje vamos falar sobre o assistente técnico. Nós continuamos no nosso módulo jurídico, é a aula de número 9, referente ao tópico 2 do módulo 2 da apostila. Conforme eu expliquei antes aqui de começar o vídeo, o tópico 9 do módulo 1 e o tópico 1 do módulo 2 não serão abordados aqui porque já foram abordados e com relação aos exemplos de laudos, a apostila está explicando com bastante clareza, não é necessário que a gente aborde esse tema aqui agora, nesse momento e esse tema dos exemplos de laudos serão abordados sim no próximo módulo que será o tecnológico que será direcionado para arquitetos e engenheiros, onde nós veremos todos esses laudos que estão na apostila comentando caso a caso. Então vamos entender, afinal de contas, a atribuição, as atribuições do assistente técnico e o que difere das atribuições do perito. O assistente técnico, diferente do perito, não é auxiliar do juiz ou esse profissional não é nomeado pelo juiz como o perito, ele é contratado pela parte. O pagamento dos honorários fica por conta da parte que o contratou. Então, pessoal, o perito ele é nomeado pelo juiz. O assistente técnico não é nomeado pelo juiz, o assistente técnico é escolhido pela parte que quer um profissional que auxilie a ele, informe a ele durante o procedimento da perícia pelo perito. Então, quem é responsável pelo pagamento dos honorários do assistente técnico é a parte que o contratou. É um contrato particular entre a parte e o assistente técnico. Essa contratação não passa pelo poder judiciário, ok? Ele não pode interferir no trabalho do perito e sim acompanhar em favor do cliente, explicando e auxiliando. Então, o que quer dizer, né, esse trecho aí? O que eu quis dizer com isso, gente, é que o assistente técnico, ele vai ser parcial, entre aspas, porque ele está sendo contratado por uma das partes. Então, ele está ali trabalhando para a parte, ele está ali para auxiliar e esclarecer a perícia e o que está acontecendo no processo, porque a parte é leiga do assunto, que é objeto do processo. Só que não é porque ele é parcial e trabalha para a parte que ele vai mentir. Ele não vai dar uma informação falsa para o seu cliente, informando algum conteúdo técnico de forma errada. Isso seria totalmente antiético. Então, mesmo por mais que ele seja parcial, ele precisa, antes de tudo, ter o seu compromisso com a verdade e com a técnica. Então, quer dizer, essa parcialidade do assistente técnico, ela é discutível, né, porque ele é parcial, porque está sendo contratado pela parte. Mas, ao mesmo tempo, a moral e a ética profissional implicam em ser imparcial no momento em que se tem um compromisso com a verdade, acima de tudo. Vamos ver aí o que o CPC fala com relação ao trabalho do assistente técnico. Então, o que está querendo dizer com isso aí? É que o perito, ele está o tempo todo trabalhando, sendo visto o tempo todo pelo poder judiciário. Ele está sendo acompanhado e controlado pelo poder judiciário, pelo juiz principalmente. Então, ele está sujeito a punições oriundas do seu papel ali enquanto perito. Já o assistente técnico não estará sujeito às mesmas suspeições e sanções que o perito está sujeito, porque ele está sendo ali contratado não pelo poder judiciário, não está sendo contratado pelo juiz. Ele está sendo contratado pela parte. Ele está trabalhando num contrato privado particular entre ele e a parte. O assistente técnico não interfere na condução dos trabalhos do perito. Artigo 473, parágrafo 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicos, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. É importante a boa comunicação entre o perito e o assistente técnico para evitar futuro pedido de nulidade da perícia. Então, o perito precisa manter os assistentes técnicos ou o assistente técnico o tempo todo ciente de tudo o que está sendo feito. É todas as diligências que o perito marcar, ele deve avisar com antecedência ao assistente técnico para que esse possa estar presente também. Enfim, a comunicação do perito com o assistente técnico é o que existe de mais importante no andamento desse processo, porque se isso não acontecer, o perito corre o sério risco de ao final ter o seu laudo impugnado, porque ele simplesmente não deu as devidas informações e as informações necessárias ao assistente técnico da parte. Então, é preciso que fique claro, a indicação de assistente técnico é facultativa e é definida pelas partes. Artigo 465, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato prazo para entrega do laudo. Então, novamente aí, é pra vocês entenderem bem, o assistente técnico é facultativo e é indicado por uma das partes ou por ambas, quando as duas partes do processo quiserem ter assistente técnico e o juiz não interfere nisso. A única coisa que é preciso ser feita é que o nome do assistente técnico precisa ser informado ao juízo no processo através de petição, com os dados do profissional. Parágrafo 1º. Incumbe as partes dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Inciso 1. Arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2. Indicar assistente técnico. Inciso 3. Apresentar os quesitos. Isso aí já foi falado anteriormente em outro vídeo, que as partes têm 15 dias após a nomeação do perito para indicar o assistente técnico, apresentar os quesitos e arguir o impedimento ou não do perito que foi nomeado pelo juízo. Então, pessoal, cada parte será responsável pelo pagamento dos honorários de seu assistente técnico, como a gente já falou, é um contrato entre a parte e o profissional. O assistente técnico não é auxiliar do juízo, nós já falamos isso, ele não trabalha para o juízo, ele não foi nomeado pelo juiz, porém profissional de escolha e confiança de cada parte, cuja missão é acompanhar o trabalho pericial. Vejam bem, a missão é acompanhar o trabalho pericial, realizando a crítica técnica oportuna. Ele vai acompanhar todo o trabalho do perito, pode fazer sugestões, inclusive, e ao final, após a juntada do laudo do perito no processo, o assistente técnico fará o seu parecer. O assistente técnico, embora não possa se afastar da ética profissional, tem a inclinação natural de ajudar a parte que o contrata. Daí que a sua atuação não poderia ser considerada imparcial pela lei processual. A presunção é justamente a oposta, de que o assistente técnico buscará elementos para ajudar o seu contratante, pelo que tal profissional não está sujeito aos mesmos impedimentos e suspeições do perito. Então é isso aí, pessoal. O assistente técnico não é considerado imparcial pela lei processual. Porque ele está ali sendo contratado por uma das partes. Isso precisa ficar bem claro, é por isso que isso tem que ser comentado o tempo todo até ser assimilado por vocês. A presunção é justamente a oposta, de que ele vai tender para o lado do seu contratante. E ele não vai estar sujeito às mesmas suspeições que o perito está sujeito. Porque o perito está trabalhando para o poder judiciário. Ele, naquele momento, ele está em nome do poder judiciário. Então ele fica sujeito às suspeições do poder judiciário. O assistente técnico, não. Ele não está trabalhando em momento algum para o poder judiciário. Ele está trabalhando para o seu contratante, que é uma das partes do processo. O assistente técnico não interfere na comissão. condução dos trabalhos do perito, mas atua em favor da parte que o contratou, buscando os elementos de prova que favoreçam o seu cliente. Para isso, a lei lhe concede os mesmos poderes do perito. Que poderes são esses? É aquele, exatamente. Ele também vai ter à disposição dele os mesmos documentos a que o perito tiver acesso. Ele vai ter também direito a participar de todas as diligências, de todas as reuniões. Ele também vai ter direito a fazer os mesmos questionamentos que o perito fizer, inclusive, interrogando testemunhas da mesma forma que o perito. Ele vai ter todos os direitos para que ele possa cumprir o seu papel, que é o de auxiliar a parte que o contratou. Então, continuando a leitura do artigo 466, agora o parágrafo 2º, O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. Então, vamos dar um exemplo aqui no caso do trabalho do perito psicólogo. Ele está trabalhando num processo onde as partes estão disputando a guarda do filho. O psicólogo será necessário nessa perícia para escutar a criança e também as partes que, no caso, são pai e mãe. Então, se o pai e a mãe contratarem também cada um o seu assistente técnico, o perito psicólogo dará acesso também aos assistentes técnicos das partes no momento, por exemplo, que ele for fazer uma consulta, uma avaliação com a criança. Os assistentes técnicos poderão e deverão estar presentes o tempo todo nesse processo. Assim como quando ele for interrogar pai e mãe, ele também dará acesso aos assistentes técnicos que também serão psicólogos nessas entrevistas. Isso é fundamental entender. Os assistentes técnicos têm a mesma área de formação do perito, portanto, eles têm atribuição para participar de todo o processo investigatório para que se chegue à conclusão final da perícia. O assistente técnico tem prazo para juntar seu parecer. Artigo 477, o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas o perito tem que colocar o seu laudo, juntar o seu laudo no processo até 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, que será aquela audiência onde o juiz vai dar a sua sentença. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes em igual prazo apresentar seu respectivo parecer. Então, esse aí é o artigo que trata novamente a questão dos prazos. Está vendo, gente? É o que eu falo para vocês. Os prazos no Poder Judiciário são extremamente importantes. Vocês têm que ficar acompanhando o processo o tempo todo e dar atenção a esses prazos, porque o descumprimento desse prazo pode trazer muito problema para o perito. Após o laudo do perito, cabe ao assistente técnico realizar a crítica técnica. O prazo para ele é de 15 dias após a juntada do laudo pericial no processo. Novamente, nós voltamos aí aos prazos. Vai indicar os pontos convergentes e divergentes, fundamentando na forma mais clara possível a sua tese. Sua busca é a de ajudar, entre aspas, o seu cliente, porém, sem se afastar, novamente, da ética profissional. Isso é, sendo o mais clara possível para vocês, não se deve mentir em um parecer, pois em primeiro lugar deve vir o seu compromisso com a verdade que norteia qualquer trabalho técnico. Então é isso, pessoal, que eu estou sempre falando para vocês. Vocês podem atuar como perito, como também poderão atuar em vários processos como assistente técnico. Logicamente, que não pode ser no mesmo processo. O processo que vocês atuam como perito, vocês não podem atuar como assistente técnico, obviamente. Mas em processos que tenha outro perito, vocês podem trabalhar também como assistente técnico. Então é preciso que exista o compromisso com a verdade o tempo todo. Por mais que você esteja trabalhando para uma das partes, se o que o perito estiver falando desfavorece a parte que você está trabalhando, mas se você constatar que aquilo realmente é verdade, que aquilo de fato ocorre, você não vai mentir em nome do contrato que você tem com a parte. É totalmente antiético isso. Você tem compromisso acima de tudo como profissional, com a verdade, com a ética profissional, correto? O juiz levará em consideração o parecer do assistente técnico, assim como do perito. Convencerá quem tiver a melhor fundamentação técnica e saiba passar de forma clara e sucinta ao magistrado. Então, o juiz vai ler o laudo do perito e vai também ler o parecer do assistente técnico. Aquele que souber explicar tecnicamente da melhor forma possível, da forma mais clara e conseguir provar e convencer o juiz, será aquele que o juiz vai levar em consideração. Não pensem vocês que é porque o juiz contrata o perito que ele não vai dar a mínima para o que o assistente técnico falar, não. Pelo contrário, ele vai levar em consideração ambos os laudos do perito e do assistente técnico. E aquele que soubesse expressar de forma mais clara e comprovar fundamentando da melhor forma possível técnica o seu laudo vai ser o que o juiz vai, obviamente, concordar e levar em consideração. Então, pessoal, resumindo tudo isso, é para a gente fazer um compilado agora da função do assistente técnico e do perito. O perito é nomeado pelo juiz, o assistente técnico é simplesmente contratado por uma das partes. O perito está sujeito às sanções do Poder Judiciário, o assistente técnico não está porque ele não está vinculado e nem trabalhando para o Poder Judiciário no momento que ele está ali atuando naquele processo. A questão da participação do assistente técnico nos trabalhos da perícia é de fundamental importância porque se o perito não der vez, não der voz e não der os direitos do assistente técnico de estar presente e de participar de todo o processo da perícia com todas as diligências, reuniões, pesquisas de documentos ele corre o sério risco de ter o seu laudo empugnado porque ele não cumpriu a sua parte de deixar acessível ao assistente técnico todas as informações que ele, perito, produziu e tinha. Então, isso é de importância ímpar saber que o perito tem e deve sempre estar se comunicando com o assistente técnico e isso deve ser feito sempre através de petição nos autos do processo porque ficar contando com o que você falou para ele depois ele pode se esquecer, dizer que você não falou e haver um mal entendido tudo deve ser feito sempre através de petição nos autos do processo então, eu espero que tenha dado assim para entender a diferença dos dois profissionais e das duas funções aí atuando nos processos jurídicos então, a nossa aula de hoje termina aqui nesse slide então, até o próximo encontro, até a próxima aula e se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like se você ainda não for inscrito no meu canal se inscreva no meu canal compartilhe o vídeo para todo mundo que tem interesse na carreira para que eles venham também fazer o curso junto com a gente e ativem o sininho porque assim vocês serão notificados cada vez que eu postar um vídeo aqui ok? então, até o próximo encontro bye bye